Hoje eu vou gravar meu vídeo aqui na sacada de casa e o fundo da música vai ser o sininho das mimosas. Estão pastando aqui ao lado, esses animais vão para os Alpes e eles estão com o sininho no pescoço e a gente acorda de manhã ouvindo eles. É o nosso despertador aqui na vila. Oi meus amores, aqui é a Fábio Pelo Mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje nós vamos falar como funciona o serviço de atendimento, o serviço de emergência na área da saúde para as crianças. Então, vem comigo. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho, fiquem aqui com a gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês sempre receberem a notificação e deixem o like de vocês, deixem o seu gostei. Então, no Brasil, quando uma criança está doente, o que a gente faz? A gente pega aquela criança e vai até o posto de saúde. Ou você vai pegar aquela criança e vai levar no pediatra daquela criança. E aqui na Áustria tem os Hausarts, que é os médicos das cidades, das vilas. E também tem os Kindarts, que são os pediatras. E aqui é obrigatório todo mundo ter um plano de saúde. Se vocês vierem morar para cá, se você ainda não trabalha, se você ainda não está registrado, ou se seu esposo trabalha, por exemplo, na Suíça, mas mora na Áustria, ele é obrigatório ter um plano de saúde particular. Aí ele paga um plano de saúde para ele, para a família dele também. Todo mundo precisa ter um plano de saúde. Agora, se vocês vierem morar para cá, e vocês vão morar aqui, e vão trabalhar aqui, no país Áustria, não vão trabalhar no país, por exemplo, Suíça, você vai ter um plano de saúde pelo governo. Assim que você se registrar aqui, automaticamente, na folha de pagamento, já vem descontado a parte do plano de saúde. Sendo que a empresa paga a metade do plano, e a outra metade é você que vai pagar. Vai ser descontado automaticamente da folha de pagamento. E você vai receber também o e-card, que é um cartãozinho verde, com o seu nome em cima, com a fotinha sua em cima, e as suas crianças e sua esposa também vão receber essa e-card. Nesse e-card você vai poder ir nos médicos aqui, você vai poder ir nos pediatras. Então, se você acabou de chegar aqui na Áustria, você ainda não tem um médico de criança, sua criança ficou doente, pegou uma gripe, pegou uma febre, ou seja lá, qualquer coisa, você precisa de um médico. O que você vai fazer? Você vai no médico da vila, ali onde você mora. Você liga e você pede um horário para eles atenderem a sua criança. Você diz, olha, o meu filho ainda não tem um pediatra, e ele está doente, você pode levar ele no Hausarts, por mais que ele tenha ali só dois ou três aninhos. Claro que se é um bebezinho pequenininho, você precisa logo já ir diretamente no pediatra. Você olha, você procura um pediatra na região ali onde você mora, você liga, você marca um horário. Se você precisa com urgência, você diz. E se a sua criança, por exemplo, passar mal à noite, o que você vai fazer? Você vai diretamente para o hospital. Pega a criança e vai para o hospital. Se você não tem caro, chama a ambulância, eles vêm te buscar. Então, assim, isso funciona muito bem aqui. Você não precisa se preocupar. Agora, uma dificuldade que vocês vão encontrar quando vocês vierem para cá, também depende muito da região, da vila onde você vai morar, que, às vezes, aquele pediatra já não aceita mais novos pacientes. Por quê? Porque ele está lotado. Então, assim, não é igual no Brasil, que os pediatras sempre estão atendendo novos pacientes. Aqui, existem pediatras que trabalham com a agenda fechada. É aquilo ali que eles têm e pronto, eles não abrem exceções. Aí, às vezes, você vai ter que ir para uma outra vila. Todas as crianças aqui na Áustria, até os 5 anos, eles frequentam, uma vez no ano, um pediatra. Ali é feito um Iares, um Tassu. Ali eles olham tudo na criança, tudo. Do alto da cabeça até os dedinhos dos pés. É examinado, é controlado, é olhado, uma vez no ano. E se você ainda não fez esses controles, se você acabou de chegar aqui, procura um pediatra. Procura um pediatra para dizer assim, olha, eu acabei de chegar na Europa e o meu filho tem um ano, tem um ano e meio, tem três. E eu preciso fazer uma consulta, eu preciso que ele passe por uma consulta. Só que pode acontecer que você vai conseguir um horário para daqui 3 meses, para daqui 6 meses, vai ser aquele pediatra. Para fazer esse Iaruntasur, para fazer esse controle anual. E nesse meio tempo, o teu filho ficou doente. O que você vai fazer? Entre em contato, mesmo assim, com aquele pediatra e diga, olha, eu preciso de uma consulta urgente, porque meu filho está com febre, meu filho está doente. Se eles não aceitarem, você pega aquela criança e vai no médico da vila. Pega a criança e vai no médico da cidade. Naquela vila onde você mora. Vai até ali e diz, olha, ele ainda não tem um pediatra e eu vim até aqui. Uma outra coisa, um outro detalhe que eu quero falar para vocês, que vocês não vão receber receita de medicamentos impressos em papéis. Aqui vem tudo já automaticamente, eles registram tudo no e-card. Aquele cartão, você também vai até numa farmácia e você dá aquele cartão. E ali sim, eles vão ver o remédio que o médico prescreveu. Agora, se você tem um filho especial, se você tem uma criança que tem alguma deficiência, ou tem algum problema, ou tem algum medicamento que ele toma no Brasil, e ele precisa tomar isso frequentemente, regularmente, o que você vai fazer? Traga esse medicamento do Brasil para cá, ao menos pelos seis primeiros meses, ou ao menos pelos três primeiros meses, para você não chegar aqui e já ter dor de cabeça. Então, isso é uma das coisas que eu vejo que aqui na Alça é um pouco diferente que no Brasil. Às vezes, no Brasil, você paga uma consulta particular e você é atendido logo. E isso é algo um pouco diferente aqui. Traga também a receita médica. Você vai trazer essa receita, ou manda traduzir a receita para você chegar aqui. E quando você procurar um médico aqui, você já vai conseguir se explicar melhor, porque ele vai entender aquilo que a criança tem, porque você já tem uma prescrição médica. Vai adiantando as coisas. Uma outra situação que eu quero compartilhar com vocês, que é uma situação real, que muitos brasileiros enfrentam. Chegam aqui e não sabem falar. E, às vezes, não tem ninguém para ir contigo num médico. O que você vai fazer? Pega e vai com o tradutor já aberto no teu celular. Fala e traduz para o médico. Ou faz uma ligação com alguém que entende o alemão e deixa no Viva Voz. Aí aquela pessoa entra ali na clínica junto com você, no celular. Aí você fala para o médico, você explica que você não sabe falar, e aquela pessoa traduz para você. Eu, inclusive, já ajudei pessoas assim. Eu aqui na minha casa, no telefone, e aquela pessoa lá na clínica, com o telefone no Viva Voz, e eu falava com o doutor e falava com ela, traduzia. Tem médicos que aceitam, porém tem médicos que não aceitam. Tem médicos aqui na Áustria que você vai, e se você não se entende com eles, eles, às vezes, são extremamente diretos. Muitas vezes, estúpidos. Isso é uma realidade. Isso é algo que vocês vão encontrar aqui. Não adianta dizer que não é assim, porque é assim sim. Nunca é todo mundo igual. Existem clínicas que eu já fui, que fui muito bem atendida, mas eu já fui em lugares que, meu Deus, não quero mais nem pisar lá. Nunca mais quero voltar. Então, assim, já vivi situações muito chatas, e que se me acontecesse, eu acho que no Brasil, eu acho que eu ia fazer o maior do Aue. Mas como eu vivo no país Áustria, eu sou estrangeira, não é que a gente tem que engolir tudo, mas tem coisas que não adianta. Você simplesmente, melhor, você virar as costas, sair fora e deixar falando e seguir a sua estrada, seguir o seu caminho, procurar outras alternativas do que você ficar se estressando com essas pessoas ou tentar se justificar e se explicar, porque, às vezes, não vão querer entender do mesmo jeito, porque já vão te olhar com aquele olhar assim. Você é estrangeira, você tem que me ouvir, não eu ouvir você. Vou só entrar aqui num pequeno detalhe de algo que aconteceu comigo. Eu já vivi várias situações, mas essa aqui eu quero compartilhar com vocês. Eu fui numa médica aqui porque eu tomava remédio pra tireoide e eu perguntei pra ela, olha, eu quero fazer um exame, eu quero olhar como tá a minha tireoide. Ela disse, não, você não tem nada, isso é coisa da tua cabeça, isso é porque agora a gente tá mudando o clima, a gente tá entrando em outra estação, você tá achando que tá tendo alterações no teu corpo. Eu disse, não, ela não queria fazer exame, ela não queria fazer exame de jeito nenhum, ela disse que não, que era coisa da minha cabeça. Falei, não, então o que eu vou fazer? Eu falei pra ela, eu vou procurar um outro médico então, se a senhora não quer fazer o exame pra mim? Daí ela me olhou assim, daí ela falou assim, piste assim, você tem certeza? Falei, sim, eu tenho certeza. É um direito meu também, de fazer o exame, de controlar. Eu trabalho aqui, eu pago imposto, por que que eu não posso coletar o sangue e olhar como é que tá tudo? E aí, então, eles fizeram. Então, às vezes, o que que acontece? Você vai ter que discutir um pouco, você vai ter que bater o pé, você tem que se posicionar. Se você falar, aham, aham, eles fazem do jeito que eles querem com você. Então, assim, você precisa se defender. Tem coisas que você vai precisar falar, e às vezes você tem que até falar um pouco, num tom de voz um pouco mais alterado. Se não é difícil. Esse povo, às vezes, é difícil de lidar, gente. Tem gente que realmente, eles são sistemáticos, e eles te olham assim, com aquele olhar, ah, essa é dali? Veio de um outro país, que é o quê? É uma realidade, gente. Não adianta nós dizer que não. É todo mundo? É todo médico que é assim? Claro que não. Mas existem situações como esse, que eu acabei de ressaltar aqui pra vocês, que eu vivi aqui. E aí? É um direito meu de saber como é que tá o meu corpo, mas ela não queria fazer o exame. Eu disse, não, eu quero fazer. Eu me posicionei, e eu falei com ela muito séria, eu falei, eu vou procurar um outro médico? E ela percebeu que eu me defendia. Agora, se você não se defende, se você não fala, e se não tem ninguém contigo pra te ajudar, você, às vezes, vai sofrer um pouquinho no início. Mas não se desespera. Por isso que eu digo pra vocês, aprenda a língua pra você se defender. E se posiciona. Fala. Porque você tem direito. Você trabalha aqui, você paga imposto aqui. É descontado, já vem descontado da folha de pagamento. E mais um detalhe, se você usa ou não usa, você vai pagar do mesmo jeito. Você vai pagar todos os meses. E não é barato. Se você paga um plano privado, não é barato, gente. É 250, 300 euros. Depende da situação, depende da idade da pessoa por mês. A área da saúde é uma das coisas aqui na Áustria caríssimas. Uma das situações muito tristes que eu vivi aqui na Áustria, com a minha filhinha, a Anabelle, ela pegou uma alergia na pele dela. Ela se coçava, gente. Foi terrível. Sabe o que é você ver uma criança se coçar e a pele ficar tudo vermelha? E você leva num médico. E você leva no outro médico. E um dava uma pomada. E o outro dava um óleo. E o outro falava que tinha que tomar um antialérdico. E ninguém resolvia. Eu passei por isso aqui na Áustria. Foi desesperador. Foi horrível. Foi tenso o que eu passei com a minha filha. Até que eu consegui uma médica pra pele. Eu tive que levar a Anabelle em dois, três médicos aqui pra um deles me dar uma prescrição pra eu ir até uma médica de pele. Porque você não pode simplesmente ir numa clínica se você não tem uma autorização de um outro médico. Uma médica de pele aqui na Áustria ela só vai te atender se um Hausart se o médico de uma vila te dá uma prescrição uma requisição que você está autorizada a ir numa médica de pele porque ele não resolveu o problema. Vocês entendem? Aí eu fui em vários médicos. Um dava uma coisa outro dava outra coisa e minha filha se coçava dia e noite. Gente, foi muito horrível o que eu passei. E essa médica, depois de passar ali uns dias muito difíceis não foram só dias foram mais de dois, três meses a minha filha se coçando. Ela conseguiu, com a graça de Deus resolver esse problema da pele da Anabelle. A Anabelle ganhava manchas na pele e ela se coçava era desesperadora ela chorava porque isso coçava imagina você fica se coçando e eles davam um antialérgico pra ela tomar aquilo amenizava, mas não resolvia e essa médica é de pele então examinou minha filha eu cheguei nela e foi muito difícil, gente eu orei muito eu fiz jejum pela minha filha eu orei porque foi uma batalha muito grande e quando ela me deu esses remédios eu apresentei a Deus eu falei, Senhor, cura minha filha porque eu já não sei mais o que fazer eu já estava pensando de ir pro Brasil com a minha filha eu já estava pensando de ir pro Brasil de pegar ela e ir pro Brasil procurar ali um médico de pele particular pra resolver esse problema deixar a Áustria pra ir procurar um médico no Brasil, Fábio? sim por quê? porque esses daqui não estavam resolvendo eles me mandavam num me mandavam no outro e eles não me davam uma requisição pra ir num médico de pele e eu dizia pra eles eu preciso de um médico de pele eles diziam não, isso não é um médico de pele que vai resolver isso dali isso ali é uma alergia uma intolerância lactosa alguma coisa um dizia uma coisa o outro dizia outra coisa vocês não tem noção da aflição que eu passei até eu encontrar um médico que deu essa requisição eu batalhei muito e depois que eu cheguei nessa médica de pele o problema foi resolvido mas demorou a minha filha sofreu o meu marido sofreu a gente sofreu porque ninguém dormia mais direito aqui em casa então se defenda se posiciona não tenha medo vai em frente você é capaz seja forte não tenha medo de perguntar de falar e de se posicionar porque tem austríacos aqui que quando eles notam que você fala que você se defende a conversa muda e tem outros que você vai você conversa e eles esperem que você é do Brasil uau brasileiro e começam de conversar com você e gostam de saber do Brasil e você consegue ter uma conversa bem gostosa existem pessoas maravilhosas existem pessoas azedas chatas tristes normal isso vocês vão encontrar por aqui como também em qualquer outro país são pontos positivos são pontos negativos você vai precisar lidar com eles da melhor forma possível não se intimida vai em frente vai dar certo tá bom meus amores e seria isso no vídeo de hoje então deixem o like de vocês compartilhem aqui nos comentários o seu feedback se você já morou aqui se você já frequentou alguma clínica aqui algum médico como foi o atendimento com você você gostou você foi bem atendido o que aconteceu com você é sempre muito importante a gente compartilhar as nossas experiências e me sigam também na plataforma do Instagram lá eu compartilho muitas fotos lindas com vocês um beijo bem grande no coração de cada um de vocês até o próximo vídeo tchau tchau